Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Karambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Caio Bão, Stiles aí, Caio Bão. Vai sem dó mesmo, sem dó, sem dó, bora. Sem dó vai virar 135 e o Smurfão vai dar a call do Profit. Vai Smurfão, qual a call? Vamos equipar os held, né? Abra as caixas grátis para o Torce aí. Grito, grito, grito. Ah, não, o cara é soltudo. Grito. É, acabou os gritos, tá lá. Acabou os gritos, safe, safe. Ele tem skin, ele não tem skin, Saulo? Como que é a situação dele? Vamos ver. Aí, pô, dá para montar um inventário. É Pique Kairowski, cheio de skin com adesivo default. Mas ele tem um AK bem legal. Bem legal mesmo. 135 dólar, e aí? É, vai e põe no upgrade, vai no M4. Aqui, vai na Dragon King ali, de 12 é a mesma que eu tenho. Aí, M4 do Smurfão. É, começa com um pouco, começa com uns 50 centavos. Um. Todo mundo dá cinco. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora vamos ver o problema. Tercei para não ter vindo nada insano. Dez. Oitenta. Quarenta e três. Cinquenta e não. Ah, sei. Oitenta foi a melhor, né? Volto para o mesmo e quatro lá. Foi uns 20, 25% só. Um. É, no segundo, né? Vamos lá. Parou, parou. Ah, meu Deus. Tá lá. Aí, cadê? Agora vamos pro quê? A gente tem a cara, M4. AWP? AWP, vai. Manda cinco. Um. Um, dois. Três. Tá lá. Fala dele, pô. Pode ver a garantia. Dá do pé. Tá safe, tá safe. Tá lá. Pau tá na conta dele já também. Pau, pau na conta. Pau na conta. Vamos pro My Eagle agora. My Eagle. E dá dois tiros. Ai. Para. Dois. Eita, vamos pro terceiro. Ai, queira. Tá saindo uma cara que é a própria skin isso aí. E aí? Calma, que agora eu não sei o que fazer. Vamos trocar, vamos pegar outra Eagle. Essa Eagle não quer vir. Essa aí é o problema, é Eagle, pô. Mas, pô, é só você ter fé, pô. Ai, é só ter fé, pô. É só ter fé, pô. É só ter fé, era isso. Bom, acabamos de entrar no saldo real e a gente já ganhou por ele. Já machinou ele. A M4, Alpe e Desert, mano. Não tá ruim. Pagar de primeira, sim. Podia, né? Ai, podia beitário. Dois. Eita, vamos, vamos. Pagou. Pagou, 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 pagou. Legal, legal. Pegou uma que eu sei que você gosta, só que é a Water Elemental. Ela é boa. Dois, três, quatro, cinco. Boa! Ela tá boa que nada, ela tá com as skins, pô. A gente gastou 30 dólares do saldo real. Já pegamos M4, Alpe, Desert, Busky Glock. Luba de 48 dólares, 50 dólares. Vamos, deixa eu ver se... Essa vai da Driver Goes Racing. Pode ser essa. É de 48, essa aí. Essa ou essa? É da esquerda. Agora, nós vamos ter que pensar bem aqui. Hum. É, 50 centavos dá quantos por cento? Não vai dar... Manda cinco e daí nós vai ver o probably first. Hum. O quê? Caralho! Caralho! Cara, que foi da medida, tá? Caralho, velho. Que coisa. Mano, 50 centavos virou uma luva pro inscrito, velho. Só uma tentativa. Cara, eu não sei. Vocês querem tentar pegar faca ou mais abre coverage? Porque eles saem no louco e já era. 77 reais, 87, 52, 84 e 71. Ela veio testada em campo, mais 284. 657. 233, a gente depositou 100. O que você falou? Vamos na Asimov Min. Asimov Min. Asimov Min. Ah. Esmerfone, 10 vezes não pagou nenhuma Tec9 que tem 14% de chance de vir considerando todas. Sua calma. Ah, eles vão pro aprimoramento, vão pro aprimoramento, então. Ah. Não pagou nenhuma e a gente vai dar, peraí, pode ser a mais barata essa aí, só. Não veio. Não veio. Ah, então volta pra Asimov, volta pra Asimov. Dá pra dar mais um, mas você que sabe, o que que faz? Não, não, vamos voltar pra Asimov, vamos voltar pra Asimov e vamos. Ah, não seria, não, não daria. Ah, abre Asimov, mais uma. Pode perder as idade. Vamos ver se não veio mais nenhuma Tec9 de novo, dá, agora vem. Agora apagou a Tec9. Então abre mais. Pode abrir mais 10. Alguém acabou de ganhar uma... Ah, essas asimovs dão pra sacanagem. Não, não... Caramba. Continue, continue, continue. Ah não, cara. 3! 3! Mais 2! Ah não. Nossa. Reloção junto, isso que é pior, né? Sem a TecNine. Mais uma, mais uma. Mais uma sem a TecNine. Mais uma sem a TecNine, sem a TecNine. Muito, gente. Agora nós temos 13 Dolls, o que que nós podemos fazer 13 Dolls? Não, gamer, na minha conta, na do cara, eu não vou abrir essa rafa, coitado. Não, vamos, só para mostrar que o gamer é um pilantra. Vamos abrir tudo e sair. Olha em cima, olha em cima, passou na esquerda. Só para mostrar, olha aí, o que que o gamer faz, ó. Empurra. Opa. Aí. Um agente de CT. Um agente. Vamos pegar um agente de TR, então, agora, pô, com os 4 Dolls. Qual? Aqueles fênix lá, né, que usam os gorros. É. Aqui, esse aqui é CT. Aqui, um. Ah, esse aqui é da hora, pô. Estamos na mesma tática, só que em vez de 50, é 5 centavos aí, né? Tá. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, 25%. Até 20. Se não vier... Já veio. Aí, eu sei. Pô, mas deu bom, velho. Deu bom, deu bom. Deu bom, 50 centavos virou luva. Vamos ver, então, guys, ó. Ele não tinha nada, ele só tinha essa AK aqui. Agora, ele tem, pô, um inventário legal. É... 77 reais, 87, 53, 84, 71, 284, 38, 41 e 25. 760 reais. Pô, 154 dólares, 155, né? Depositou 100 dólares pra ele. Aí, ele ficou felizão, mano. Fala aí, ó. Muito foda, mano. Vamos, mano. O caiu bão, velho. Essa daqui, ele já tinha, guys. Legal, hein? Fectory News. Consciente, hein? Combina e tal. Foi, ó. Bonito. M4x4 Dragon Lore, tá? Aí. Pô, essa M4 é da hora, velho. Minimal era. Pô, tá barato essa M4, né, mano? Alpi Pau, Fectory New, Stat Trek. Agora, Desert Hill, que o smartphone cravou que é bonita. Meu Deus, o smartphone. Eu tô gravando uma Fectory News aí, tá machucado. Mas tá valendo, pô. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Cusp Neonor. Essa tá bonita, pô. Float 0,20. Top. Glock Elemental Water, Fectory New. Caralho, o maluco colocou um surfista na... Ficou joelinho, pô. Essa ficou legal, velho. Ficou da hora. Escreve. O agente Homem Ram. ASG. Aí, ó. O agente Mulique. Esse agente é bem barato e bem da hora, né? Aí, ó. Luvinha, pra finalizar. Piloto Verde, Float 0,36. Tá lá, irmão. Agora, num próximo sorteio que tu ganhar, nós vai atrás da faca, Patu. Aí, csgol.net, cupom sonho, 50 centavos. Um único tiro virou essa luva pro inscrito. 2,50. 2,50. 2,50. R$ 1,50. Tá ganhando uma foto. Tchau. 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 Tchau.